Começa hoje na Praça da Igreja Matriz, em Votoporanga, a Festa das Nações, com renda para entidades assistenciais. São três dias de muita música e comidas típicas de diversos países. Um excelente programa para toda a família neste final de semana. A Festa das Nações vai beneficiar 24 entidades assistenciais de Votoporanga. Além de conferir atrações artísticas, o público terá a oportunidade de saborear pratos típicos de diversos países. O evento é uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade, em parceria com as Secretarias de Assistência Social, Cultura e Turismo, e tem entrada de graça. Toda a renda aqui da Festa das Nações será revertida igualmente para as 24 entidades assistenciais que estão participando deste evento. E o objetivo é exatamente esse. Num ano que a economia está particularmente difícil, o objetivo é que a gente consiga convidar a comunidade de Votoporanga e região para que prestigie essa festa e todo mundo acaba colaborando. E quais serão os horários? Hoje, amanhã, a festa inicia às seis da tarde e vai até à meia-noite. E no domingo, começa às quatro da tarde. A estrutura já está quase pronta e a expectativa para os três dias de festa é que passem por aqui cerca de seis mil pessoas. Seis colônias participam do evento. Brasileira, árabe, portuguesa, espanhola, italiana e japonesa. E por falar em japonesa, os preparativos começaram bem cedo. Estão sendo feitos oito pratos diferentes. Vai ter sushi, makizoshi, inarizoshi, kombu e akisoba, que é o prato principal. Depois tem mandio, mochi, tem outros pratos. Muita coisa boa. Boa, boa. Muito bom. As apresentações acontecem no palco da Concha Acústica, com atrações para todos os gostos. A gente vai conseguir trazer aqui para o palco da Concha Acústica, professor Geraldo Alves Machado, alguns artistas de Votuporanga, de diferentes linguagens, MPB, rock, pop rock, dança contemporânea, intervenções teatrais. E no sábado, em especial, a noite termina com uma atração especial que a Mariângela Zan, que já esteve aqui pelo Circuito Cultural. Então, a gente gostaria muito de estar fazendo esse apelo para a comunidade, estar vindo prestigiar a Festa das Nações, que vai poder unir a culinária típica de seis colônias e ainda poder apreciar uma programação muito legal em termos de atrações culturais.